Quando eu falo que o SW4 não muda tem um tempinho, essa versão Diamond aqui já tem essa frente há algum tempo, né? Só que agora na linha de 2024, eles botaram essa frente também na versão SRX Platinum que é de entrada. O SW4, como vocês devem saber, é derivado da Hilux, mas tem as diferenças, a frente principalmente aqui é bem diferente. Essa dianteira também foi colocada na versão SRX Platinum que é de entrada, então não dá mais para saber qual que é qual, só a GR Sport tem um visualzinho um pouquinho diferente. Falando em derivações, o SW4 é um pouco mais curto e tem um pouco menos de entre-eixo, mas ainda é a mesma largura. Dá para brincar de usar na cidade, tranquilo, mas ainda é um pouquinho grande, tem que tomar cuidado. Indo aqui para a traseira tem a maior diferença, o eixo traseiro ele não usa mais feixe de mola, ele usa aqui molas helicoidais. Em vez de você usar uma suspensão de caminhão, você está usando uma suspensão de carro que é mais confortável. E outra coisa muito importante, o freio a disco traseiro que a Hilux não tem em todas as versões e o SW4 tem. O SW4, vocês vão ver, não tem tanta coisa assim, mas tudo que tem é bem bolado. Por exemplo, esse capô é pesado, devia ter um amortecedor, mas tudo bem. Aqui a gente tem a varetinha, se você tiver os bracinhos curtos, pernas curtas que nem eu, você põe aqui. Se você quiser mais espaço, tem mais um buraquinho aqui para abrir mais. Então, vai do que você quiser. Aqui embaixo mesmo, sem novidade, 2.8, turbo diesel, 204 cavalos, câmbio automático de 6 marchas e tração 4x4 com reduzido. É isso. O SSX Diamond, ele tem aí 500 litros de porta-mala ou 180 se você tiver com os dois bancos armados aqui na traseira. O problema é que fica pendurado, e quando eu falo pendurado, é pendurado mesmo. Você tira essa cinta aqui e trava o banco. Até aí, tudo bem. O problema é tirar. Se você só puxar aqui, não vem. Você tem que dar um baita tranco, e aí vem aqui para cima, aí aperta essa cinta de novo, e aqui ele fica batendo e caindo. Mas, tirando isso, ainda é um SUV com chassi separado da cabine. Então, a capacidade de reboque dela é bem boa. São 750 kg se você não tiver freio no reboque, mas se o reboque tiver freio, são 3 toneladas. Dá para puxar bastante coisa e subwoofer aqui na tampa. Vai que, né? Antes de a gente pular lá para dentro do SW4, vou mostrar para vocês o espaço na terceira fileira, que é meio complicado, já tirei isso logo da frente. Primeiro, aqui a gente tem um estribo que ajuda e não atrapalha. Toma nota aí, Fiat Strada e Chevrolet Montana. Depois, a gente tem que puxar esse banco para frente, puxar essa aletinha, o banco vai tombar para frente, e aí você sobe. Aí você vem aqui ficar apertadinho, porque o espaço aqui atrás não é lá essas coisas. E aqui no banco traseiro? Bem, primeiro, eu tenho 1,72m, banco dianteiro para mim, sobra um palmo aberto de espaço para o joelho, tem bastante espaço para três pessoas aqui de largura, e o espaço para a cabeça é bastante razoável. Mas aí, de novo, vocês vão olhar e falar, nossa, não tem nada aqui nesse banco traseiro. Calma, de novo, a Toyota é um luxo funcional, tá? Primeiro, a gente tem essas alças aqui para sacola, coisa para quem usa. Quem sabe andar com sacola aqui atrás sabe o que é chato, né? Outra coisa, ao invés de você ter o gelo a joelho aqui, o ar-condicionado está em cima, você tem duas tomadas USB-C. Toyota parece que não inova, mas tomada USB-C é coisa que carro mais caro não tem também. E se você olhar os bolsões de porta aqui, até mesmo no banco traseiro, você pode espetar uma garrafinha aqui, sem problema, que tem espaço. Inclusive, você tem aqui o encosto de braço e dois porta-copos escondidos. Lá na frente tem também, está embutido no painel, mas tem porta-copos aí para quase todo mundo, né? Que cabe sete, só tem quatro, mas tudo bem, vale. Mas, dona Toyota, por favor, fica a dica, tá? Isso aqui, os bancos são todos de couro. Então, quando você passa em buraco, você escuta o couro roçando no couro. Então, é um carro com 3 mil quilômetros que você sai e ele vai fazendo um... Do couro roçando nele mesmo. Aí, para 400 mil reais, já fica meio difícil de defender. E é uma beleza o ar-condicionado, em vez de ficar aqui gelando tua canela, é na sua cara. Então, você pega um calorzão desse, senta aqui, derrete e se ajusta bem, porque esse carro tem o ajuste do encosto e também ajuste aqui de ir para frente e para trás do banco traseiro. É o stick que puxa, né? Festa da Xuxa, mas bem interessante. Finalmente, aqui, a bordo do SW4 2024, na versão Diamond, que é a mais completa. E aqui tem duas coisas principais. A primeira é que Toyota não inova só por inovar. Tem que fazer algum sentido. Por exemplo, esse carro poderia muito bem ter um massageador de banco, mas não tem. Apesar do preço. Mas ele tem banco ventilado. Brasil, nesse calor, se eu tivesse que escolher entre massagem e o meu popô geladinho, eu prefiro o meu popô geladinho. Mas, continuando, esse carro tem muita coisa interessante. A gente tem o ar-condicionado aqui, digital, de duas zonas. Você tem três modos de condução. Central multimídia aqui é Android Auto e Apple CarPlay. Você tem o carregador por indução também. Se você se enfiar aí numa enrascada, 4x4 reduzida. Tem bloqueio de diferencial. O diferencial traseiro tem o escorregamento limitado, para te dar mais estabilidade também. Tem um somzinho da JBL já, que, assim, não é um super som. Ele é meio fraco de grave. Porém, você pode tocar o volume no talo aqui, que ele não vai dar aquela distorcida de som fraco. E aí vem essas coisas, essa dicotomia da Toyota. A multimídia não é muito rápida. Você não tem, assim, um super brilho, uma super definição. A câmera de visão 360 é horrorosa de resolução, inclusive. Porém, eles fizeram uma coisa que é bem mais difícil. Se você coloca o mapa aqui no Android Auto, por exemplo, a navegação aparece aqui no computador de bordo. Que é uma integração difícil de fazer. É essa coisa da Toyota. Ela não te entrega tudo, mas o que ela te entrega é muito bem pensado. Por exemplo, aqui. O famoso reloginho da Toyota, que não sai do carro nunca, né? A esse ponto, eu acho que já não é nem mais piada. Já é algum feature do carro mesmo. É um conceito até um pouquinho complicado de explicar, mas é uma continuidade. A pessoa que está comprando esse carro aqui, meu, já está no terceiro Toyota, no quinto Toyota. Eles sempre tiveram esse reloginho. Então, para o cara, isso aqui é um reloginho que está sempre aí. Isso é bom. E eu também gosto que é uma coisa que só faz uma coisa. Isso aqui é um relógio. O que ele faz? Marca a hora. Só. E outra coisa, a Toyota não esquece de segurança. Essa versão mais completa aqui, ela já tem o Toyota Safety Sense, né? Que é basicamente o alerta de saída de faixa, monitor de ponto cego, controle de cruzeiro adaptativo, que é bem interessante de usar na estrada. E o sistema de pré-corrisão frontal. Não pode falar que é assistente de frenagem autônoma, tá? Depois vai um maluco na Toyota falar que bateu o carro porque o carro não freou. E aí vai dar problema. Aqui é assistente de pré-colisão. Outra coisa importante falar aqui do interior do SW4 é luxo funcional. Você vai olhar aqui, pô, mas tem plástico. O carro custa 400 mil reais. É muito facinho cair nesse papinho, né? Mas o que ele te entrega é muito bem feito. O carro é confortável, o carro é muito bem isolado. O carro é bem pensado. Por exemplo, sabe aqueles carros que o pessoal fala, ah, não tem a alça do palavrão aqui porque, ah, o airbag interfere. Toyota, não tem problema. Quantas alças você quer? Quatro? Seis? Oito? São oito. Duas, duas, duas e mais duas na terceira fileira. Outra coisa. Não tem teto solar. Podia ter. Podia. Mas tem o quê? Ventilação automática para o banco traseiro. Inclusive saída para o terceiro banco. E é na sua cara. Não é para ficar gelando o joelho, não. É coisa bem pensada. É um luxo para quem vai usar de verdade. Não é um luxo só pelo prazer de ter um luxo. Toyota pensa no que você precisa, entrega o que você precisa e diz que funcione muito bem. Até mesmo aqui, ó, são dois porta-luvas. Esse é ventilado. Então é pensado para quem vai usar mesmo. Não é só para ter as coisas. E a gente está aqui, gente, numa situação de trânsito, né? Aqui, ó, pegando trânsito. E tal qual um curitibano sempre fala que Curitiba é mais frio que qualquer outro lugar. Eu, enquanto paulistano, vou te falar que o trânsito aqui em São Paulo está pior que qualquer lugar. Nesse ambiente, ela está fazendo aí 8,5, 8,7 com litro de diesel nesse trânsito real mesmo, né? Mas é aqui que ela brilha. Está vendo que eu não estou falando alto? Está trânsito aqui, ó, gente passando, moto passando, trem, ônibus, o caramba. E está um silêncio absoluto aqui. Apesar dessa origem do SW4 de ser um SUV parrudo, né? Para aguentar qualquer coisa. Não quer dizer que ele é agrário, né? Não é um trator. Então ele tem esse conforto aqui para você ficar parado no trânsito mesmo. E o banco aqui é confortável, eu passei 3 horas de trânsito parado aqui em cima desse banco, sem problema nenhum. Silêncio a bordo, vou até abrir o vidro aqui um pouco para vocês, ó, só para você ver a diferença. Olha a diferença, estava passando um avião aqui e eu não estava escutando. Agora, motor e câmbio, gente, não tem muito o que falar. Esse motor já é velho conhecido, né? Câmbio também de 6 marchas. O motor empurra bem, dá conta de levar o SW4 sem muita dificuldade. O câmbio é macio, né? Você não dá aquele tranco nem nada, mas é um pouquinho lento, não dá para exigir muita coisa. Também não dá para exigir estabilidade, né? Não é um GR Sport que nem o Yaris, uma coisa assim. Então se você vier fazendo uma curva mais quente ou exigir muita estabilidade do carro, ele não vai entregar. É um carro alto, é um carro com suspensão para aguentar buraco. E é feito para pular barranco, não é para fazer curva rápida. Se você der duas aqui no volante, ó, barcão. É a mesma coisa na estrada, ela vai assim, né? Oi, está sempre tentando se segurar ali, né? Não está sempre firminha, parada no lugar. Porém, cara, é muito confortável. Porque você senta aqui, olha esse silêncio. Você não se preocupa com nada. Você está andando aqui na cidade, não se preocupa com buraco, não se preocupa com baleta, não se preocupa com buraco. Está sempre assim, trazendo uma serenidade para a condução. Então vamos lá, você já comprou um Toyota para não ter dor de cabeça. Você realmente quer ficar pensando se você passa nesse buraco ou não? Se você vai ficar cansado no carro ou não? Obviamente que não. Você está pagando uma bela quantia de dinheiro para um carro que vai te entregar um mínimo de conforto para você lembrar que não está num carro básico. Então ele tem o couro, esse silêncio à bordo, esse conforto. Tem alguns resquícios ainda da origem do SW4, né? Que é o chassi, a suspensão mais rígida. Então nos buracos dá uma picadinha, né? Não dá para falar que não tem. Mas, assim, não chega a ser incômodo. Você consegue levar muito bem. Aí você senta o ar-condicionado automático, banco ventilado, a turma aqui atrás com bastante espaço, com arzinho gelado na cara. Está todo mundo muito tranquilo nesse carro. E se você está comprando pela tranquilidade, cara, o SW4 entrega tudo isso. Olha só, isso aqui é uma rua extremamente esburacada. E eu estou andando de boa. Se eu tivesse um SUV convencional, com monobloco, provavelmente não seria dessa forma. Mas aqui no SW4, como ele é feito para aguentar bem mais que isso, olha só. Tranquilo, tranquilo. Então você volta para aquele conceito de luxo funcional, né? Que é o quê? Você tem a câmera 360 aqui, que é horrorosa, assim, não dá para saber se é um pixel ou uma criança, sei lá. Mas tem, sabe? Você tem todas as comodidades aqui para fazer longas viagens, sem ter dor de cabeça, sem cansar. E para quem gasta essa quantia de dinheiro num carro, não é ter a última palavra em luxo. É conforto naquele conceito antigo, sabe? É ser confortável, não é ter coisas novas, né? Conforto e luxo não significam novas tecnologias. Então a gente volta para quê? Para o luxo. E a gente volta para onde? Luxo funcional. Tem o luxo que você precisa para a proposta do carro. Mas o W4 entrega. É caro. É caro. Mas vende bem. Provavelmente porque a galera que está procurando esse carro, sabe o que esse carro entrega, não vai ser o primeiro Toyota deles. E esse carro entrega muito bem. Você olha para a cara dele, é discreto por fora, até o pessoal que vai brindar. É um carro que vai te trazer tranquilidade sempre. E dirigindo, é isso. Tranquilidade. O SW4 vende meio que nessa mistura aí de capacidade com confiabilidade da Toyota e esse luxo funcional, né? Que parece ser a proposta do carro. Mas ele ainda tem muita capacidade de reboque. Se você quiser brindar o carro, ele tem suspensão para aguentar, é um chassi para aguentar. E acaba vendendo bem até mesmo em grandes centros. Não é só para o público de agro, é por isso que eu não estou de chapéu hoje. Nesse dinheiro você podia ir, sei lá, para um Porsche, para um Land Rover de entrada. Mas eu vou colocar dessa maneira. Final do ano eu vou precisar viajar de carro para a Bahia. Se me dessem a escolha entre um SW4 e um, sei lá, um SUV mais moderno, mais cheio de tecnologia, eu ia de SW4 sem nem piscar. Esse é o segredo do SW4, é por isso que vende o que vende, apesar de custar o que custa. Até mais. Tchau.